A natureza é cheia de cores. Mas quando colorimos uma paisagem, costumamos reservar o azul somente para o céu e para a água. São raras as ocorrências do azul na natureza. E por isso, sempre foi difícil obter um pigmento azul natural. Até hoje. A equipe do químico Erick Bastos, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, apresentou uma alternativa inédita de pigmento azul, criado a partir da beterraba, a beetblue. A beterraba tem uma cor vermelha bem forte que mancha facilmente a roupa. A responsável pela coloração é uma molécula chamada betanina, pigmento vermelho também presente na flor da primavera rosa e na pitaia, por exemplo. Erick Bastos e a doutoranda Bárbara Freitasdor perceberam que a estrutura da betanina poderia ser modificada. Para obter uma nova molécula. O primeiro passo foi fazer litros e litros de suco de beterraba. Depois, separar a molécula da betanina. A betanina tem uma sequência de ligações simples e duplas que refletem luz vermelha. Para criar o pigmento azul inexistente na natureza, a betanina foi quebrada para gerar o ácido betalâmico. Ao adicionar uma gota de dimetilpirrol ao ácido betalâmico, cria-se uma molécula com uma sequência mais longa de ligações simples e duplas que reflete a cor azul. Os químicos se chamaram o novo pigmento de bitblue. Pigmentos azuis usados industrialmente são artificiais. A exceção são apenas as plantas do gênero indigófera, de onde se extrai o pigmento azul índigo, usado para tingir tecidos. Mas apesar de natural, ele é extremamente tóxico. A equipe usou peixes e zebras como cobaias para testar a bitblue. O pigmento se mostrou seguro e não tóxico para o animal. Porém, para uso na alimentação humana, mais testes precisam ser conduzidos. A descoberta do novo pigmento foi publicada na revista Science Advances e os pesquisadores abriram mão de registrar patente sobre a bitblue. Com a descoberta brasileira, a expectativa é de que será mais fácil, seguro e natural colorir as coisas de azul. De doces a blusas, de cabelo a papel.